Eu estou cumprimentando todos os motoristas e as motoristas que estão com uma grande expectativa, cumprimentando os governos civis. Acho que são dois temas muito leitos, não deveriam ficar hipografe, encaminhamento de problemas. Nós hoje tentamos mudar, mas são temas muito complexos de estar juntas, não é? Mas nós vamos fazer o nosso melhor. No tempo de oposição, nesse tema político, eu só vou fazer o seguinte registro. A vereadora Fernanda Alex Robaina, o registro de que nós queremos que o Brasil funcione para todos sem a tendência clara do poder econômico que domina a grande mídia e criminaliza o único partido, sem uma justiça que escolhe alguns aldozes e deixa outros com mal de dinheiro, com escutas, flipos. Nós queremos que o povo decida o rumo desse país. Nós queremos que não haja volta de forma nenhuma na ditadura militar, porque é isso que nós vimos nas redes ontem, generais ameaçando a justiça se não votar conforme eles pensam. E outros dizem que estamos com uma arma na mão, não podemos apresentar. Nós vimos isso, nós já substituímos a tortura, a censura pela democracia, e que a democracia jamais substitua, jamais seja substituída de novo pela violência, como o Rio Grande do Sul, e infelizmente, deu um exemplo péssimo para o país. Mas eu quero falar e ter a sua posição nos aplicativos e neste trabalho que está sendo limitado.